Oi, meninas! E aí, meninois! Bom, eu estou aqui com o vlog do meu dia de hoje porque eu acabei de mandar mensagem aqui pra minha mãe pra gente almoçar na rua Como eu disse pra vocês em um dos últimos vídeos aí, a minha geladeira pifou E aí ontem eu comprei um frigobar pela internet A geladeira não tá gelando direito Ontem eu comprei um frigobar pela internet Olha só, gente O congelador não tá congelando as coisas, não tá gelando nada Porque o prazo de entrega era menor do que a geladeira Porque a geladeira, tipo, era 20 dias de entrega Mesmo em loja física ou em loja online Então a gente comprou um frigobar Sendo que nem precisava, porque, tipo assim Aqui é meu quarto e lá é a cozinha Então nem precisa, mas é bom que eu vou deixar aqui Dá pra dar uma decorada também Eu também vou reformar meu quarto, né? Vocês sabem disso A minha mãe falou assim, bota uma calça e uma blusa E é isso, eu vou me arrumar agora Vou botar uma calça e uma blusa Vou mostrar pra vocês umas roupinhas que chegaram aqui em casa Tão bonitinhas que eu já tô vendo o meu look do Natal aqui Do Natal não, do ano novo aqui que eu vou mostrar Olha que coisa linda esse conjuntinho, gente Lindo demais, olha isso Esse conjuntinho aqui e esse vestidinho preto Porque eu já tinha um branco, agora eu tenho um preto E esse aqui eu acho que eu vou usar, tipo assim Eu vou usar na virada do ano Vou usar aquele vestido brilhoso que eu mostrei no vídeo de comprinhas E esse aqui eu vou usar, tipo assim, no dia primeiro mesmo Eu amei Então agora, né, gente, eu vou fazer meu pips aqui no banheiro Vou lavar meu rosto, mas eu tô com medo de lavar meu rosto Porque eu me cortei aqui, mostrei até naquele vlog lá Que é a Dona Estrada na aula Que eu me cortei aqui com a unha falando E tá ardendo a beça, só não estou tendo me curativo aqui Como é que tá bagunçada? Vai continuar bagunçada mesmo Eu não vou arrumar não Agora eu vou parar de enrolar, daqui a pouco eu apareço aqui Já com o lookzinho pronto Nem vou tomar banho, gente Nem vou tomar banho que eu tô com preguiça Prontinho, coloquei aqui meu lookzinho, olha Coloquei essa blusinha com essa calça Eu vou de chinelo mesmo, que eu não tô nem aqui o shopping que eu vou aqui perto de casa Então eu não tô nem aí, gente, tô nem aí pra nada Ele me falou pra botar calça porque tá meio frio e tal E eu voltei da kitnet dos youtubers Meio ferradinha De alergia, de tudo Por quê, gente? Não é covid não, tá? Não é covid não Mas é porque da outra vez que eu voltei Eu também voltei assim Porque lá, gente, eu ficava inventando de pular no mar Duas horas da manhã Três horas da manhã tava eu no mar E quando eu saía tava um frio do caramba Chegou Olha quem chegou Tô gravando vlog hoje Tô gravando vlog Tô gravando vídeo todo dia agora Que isso, mas esse pé Tirei o sapato, deixei aqui Vou passar um isoforme Olha, pô Comprei o biscoito sem lactose Vem aqui pegar o almoço Olha, ele já tá ali pagando Gente, vou comer as peças Minha mãe vai comer um pouquinho, ó Não botou coroca, não botou nada Esqueceu? Não gosta Não gosta Peguei pro meu garfinho e minha faca Vou comer Hum Nem gosto É melhor comer pouquinho, né mãe? Dá pra comer quando fechou aqui em casa Que? Eu ia comprar só a carne e o feijão arroz Tem em casa, né? Naquela parte da geladeira Eu sei que a gente vai comer aqui 70 reais Nós duas? É, mas a gente tem quantos feijões eu tô comendo Sei lá, cara É a fome, né gente? Gente, eu nem comi tudo Vou passar aqui um álcool em gel Eu nem comi tudo porque hoje não tava tão bom O almoço, né mãe? Hã? O feijão tava meio seco, né? Claro, o feijão tava seco A carne tava descozida Tava meio reciclada É, tava meio sem gosto É sempre assim Quando eu boto muita comida A comida não tá muito boa Eu sou acostumada com vida sempre gostosa Aí eu falo assim Ah, vou botar muita comida Aí não vai ficar muito bom Enfim Agora minha mãe já conversando aqui Sobre o meu quarto É... Tendo algumas ideias Eu acho que a gente vai... Não é feio, mas é feio É... Tava falando aqui que esse ano Eu acho que eu vou fazer mais a parte da pintura do meu quarto E o chão Mármore Piso Sei lá o que ela tá falando O que ela tá falando é isso aqui Celonato Ah tá, enfim Aí eu queria colocar um piso de mármore branco e tal no meu quarto Celonato mármore É igual o da Flávia E aí eu tô conversando aqui com a minha mãe Porque eu acho que aí esse ano Eu faço o chão do meu quarto As paredes E de repente... Esse ano ainda? É E aí de repente em janeiro Eu já faço o... Já começo a comprar os móveis Entendeu? Porque eu tava desesperada pra comprar móvel Mas é verdade Eu preciso primeiro Ter a parede pronta Ter tudo pronto Esse ano que a gente já tá aqui no shopping Vamos numas lojinhas Só pra dar uma olhada mesmo Vê tamanho de cama e tal Pra eu ter uma ideia de altura de cama Gente, fui na outra loja ali Agora eu tô nessa loja aqui É... Olhando os móveis de colchão e tudo mais Esse aqui é muito gostoso Esse colchão aqui Só que ele é bem molinho, tá vendo? E eu não posso ficar com colchão muito mole Porque senão eu fico com dor na coluna Eu tenho que ficar com colchão não muito duro Tipo, esse aqui é muito duro Esse aqui é muito duro Eu tenho que ficar ou com colchão mais ou menos duro Ó, esse aqui É duro, duro, duro Esse aqui é bom Vocês viram que esse aqui é o mais caro Que é colchão de mola tradicional É muito caro, gente Tá dando quase 3 mil reais a cama Aí eu sofro, né? Porque tem que comprar cama separada do colchão Mas eu não sei como é que eu vou fazer Gente, eu e minha mãe tinha muito cara de pau As lojas de colchão, uma do lado da outra É concorrência, né? De cama Aí o que aconteceu? Eu fui numa E eu gostei Vi um preço X Aí eu fui na outra Era mais cara Só que essa mais cara Eu não gostei tanto assim do colchão Aí quando você e minha mãe tava pegando o preço Muito mais cara, 1.000 reais mais cara 1.000 reais mais cara 1.500 mais cara Como você pode, cara? Eu fui correndo pra do lado Deitei no colchão E aí o vendedor Aí o vendedor olhou assim com uma cara torta Que eu fui pra outra loja, né? Aí o vendedor chamou assim pra entrar pra falar e tal Perguntar o preço e tudo E você quanto fez na outra? É, quanto fez na outra? A gente tinha que ter falado que tinha feito mais barato que ele, né? Pra ele abaixar o preço Mas a gente foi burra Não, a gente falou a verdade A gente falou a verdade Gabela, olha que tem um fundo principal Aí É essa aí mesmo a TV, mãe Vamos gravar E aí a gente quer comprar essa TV aqui No caso, eu tô querendo comprar Eu quero comprar essa TV aqui Eu queria botar essa TV no meu quarto Só que aí ela ia ficar muito grande, né mãe? Pro meu quarto Essa TV aqui é muito grande pro meu quarto Então eu tava querendo comprar pra sala Porque a TV da minha mãe é muito ruim Eu preciso comprar uma TV nova pro meu quarto Tem várias, olha Queria comprar uma pro meu quarto Mas a TV vai ser uma das últimas coisas que eu vou comprar pro meu quarto Mas eu quero comprar essa aqui pra sala Pra ter um TVzão na sala Pra sala? Pra sala O maior problema da minha vida foi que quando eu resolvi reformar o meu quarto A geladeira deu ruim E eu tive que gastar comprando uma geladeira E gastar comprando um frigobar Porque ia chegar mais rápido Então assim, eu tô falida Mas eu vou me reerguer, entendeu? Eu vou me reerguer e vou comprar e reformar o meu quarto Essa aqui tá mais barata Mas primeiro a gente vai fazer meu quarto Depois eu penso em comprar uma TV pro meu quarto Isso aí é a última coisa Mas quem sabe A prioridade não é essa A prioridade é Fazer primeiro meu piso Depois fazer a minha parede A outra parede A outra parede E depois comprar os móveis Comprar a cama Que é a maior prioridade A cama e o armário E o resto dá pra ir comprando com calma Eu tô gravando um boi aqui E o que eu fiz do outro lado da rua, gente? Eu descei Eu descei ele Aí, seu namorado deixou tudo na casa Tudo, tudo Tem dois shorts Tem um monte de coeta A gente vai buscar hoje Nossa, minha mãe Quem é o Vinicius, quem é o Gabriel? Gente, eu tô só Olha ele a Toro Voltando do shopping A gente passando aqui do outro lado da rua Chegamos aqui em casa Minha mãe vai ter que voltar agora lá perto Porque ela vai Tem a minha máscara aqui pra lavar Porque ela vai dar banho na Kylie Não, ela vai dar banho não Ela vai levar a Kylie Não é de pet pra tomar banho Quero que a geladeira funcione Tá Gente, eu não posso pegar uma água na geladeira Que minha mãe fala pra eu fechar a geladeira Que ódio Mas minha mãe fica com a geladeira aberta meia hora Eu não posso abrir e pegar uma água pra beber Eu tenho que passar a sede Fala com a ilha Fala com a ilha Fala com a ilha Fala com a ilha A meia A meia, a meia caçorra A meia caçorra Gente, eu acabei de reparar Que eu não encerrei o vídeo Inclusive esse vídeo já tem acho que Quase duas semanas que eu gravei Tanto que a geladeira nova chegou hoje aqui em casa E enfim Foi tipo um diário da reforma né Porque acabou que metade do vídeo Eu fiquei falando sobre o que eu vou fazer no quarto Tudo mais Então coloquei como diário da reforma Mas foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve aqui no canal Se não são inscritos Me segue lá no meu Instagram No meu TikTok ArrobaBelaMadaOficial Boa noite pra vocês E tchau, tchau